Oi, oi, meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades da Isadora Prime. Gente, ela tá com esses lindos vestidos, malha Menegote, valor R$ 25,00, certo? Tamanho único, tamanho M. Ela também tá com esse outro vestido também, a malha Menegote, que fica de apenas R$ 25,00. Esse outro também, na malha Menegote, R$ 25,00. Todos tamanho M, tamanho único. Ela também tem conjunto, esse é o conjunto da fila, malha Menegote, R$ 35,00. Esse outro vestido, na malha, tamanho M, vestido de malha, R$ 25,00. Casaco, colse, tamanho único, M, R$ 18,00. Conjunto em malha, tamanho único, P, valor R$ 33,00. Olha que ótimo. Ela também tem esse outro conjunto, na malha canelada, de R$ 35,00, é um tamanho M. Esse outro conjunto também, na malha canelada, de R$ 40,00, de um tamanho M. Muito lindo eles. E também tá com essa texante, malha Menegote, de primeira linha, P e M. Fica de R$ 22,00. Essa outra também fica de R$ 22,00. Só lembrando, gente, que é a malha Menegote, de primeira linha, viu? R$ 22,00. Conjunto canelado, de listra, R$ 35,00. Muito bom. Conjunto de kimono, três peças, né? Vem três peças, fica R$ 35,00. Ela também tem com outras estampas. Essas são as estampas disponíveis, certo? Ela também tem conjunto molenton com capuz, tamanho único, M, R$ 35,00, que é o short com casaco. Conjunto, star, tamanho M, único, R$ 32,00, tecido molentinho. Vestido, letrinhas, manga e babados, de apenas R$ 20,00. Vestido, molenton com capuz, bolso, tamanho único, R$ 30,00. Calça jog, gente, Max Power, de R$ 25,00, tamanho único, M. Ela também tem textantes de letrinha, tamanho M, fica de R$ 12,00. Conjunto, colse, com capuz, tamanho M, tamanho único, R$ 35,00. Vestido, zara, tamanho único, tamanho M, de R$ 28,00. Conjunto, tie-dye, de R$ 35,00. E ela também tem a Isadora Prime Kids, né? Com a linha infantil, que a gente agora vamos conferir a linha infantil, certo? Olham só, gente. Linha infantil, ela tá com vestido da colse, num tie-dye. Ela também tem esse outro, que fica de R$ 18,00, que é o molentinho. O conjunto fica de R$ 23,00. Conjunto molentinho infantil, de R$ 23,00. Olha que lindo eles. E também tem um casaco infantil molentinho, de R$ 16,00, com capuz. Informe o nome, sobrenome e a cidade, de pedido mínimo de 10 peças. Quando vocês for fazer o pedido, vocês têm que informar o seu nome, o sobrenome e a cidade, pra fazer o pedido, certo? Pra melhor atendimento. Aí, os apps de venda tá tudo certinho. R$ 81,994247046. O Instagram é arroba Isadora Adeline Prime, certo? Então, vão seguir ela lá também, né, gente? No Instagram. Entra em contato com a loja. É uma loja confiável. Vocês podem comprar, adquirir, porque eu sempre mostrei ela aqui no meu canal. Ela envia por correio, excursão e transportador. Então, boas compras. Tchau!